É trita, colegas! É trita! Gente, uma treta envolvendo MC Livinho, envolvendo racismo, olha que tristeza! Uma modelo expôs MC Livinho, expôs pra valer e olha, a coisa é pesada. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! E aí, galera, tudo bom? Mais um vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, uma mega treta envolvendo MC Livinho. Na verdade, uma modelo dançarina, né? Linda, linda, linda! Ela expôs ele nos stories, ela contou um episódio que ela passou de racismo com ele. Gente, bem triste, olha! Que coisa triste! Ela falou que ela teve força pra vir contar isso ao público agora, né? Nessa causa toda que a gente tá lutando aí contra o racismo, nas hashtags que viralizaram. E ela teve coragem de expor ele. Então, eu vou jogar pra vocês o pronunciamento dela, que é bem longo. E o que o MC Livinho falou numa live pra se defender, falando palavrão e tudo mais. Lamentável! Vou deixar vocês com eles, que a treta é enorme. Vem comigo! Oi, amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todos bem. Porque já não basta eu estar estressada demais, chateada, magoada. Com tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Que, tipo, todo mundo tá chocado com o que aconteceu. Todo mundo levantando essa tag, vidas negras importam e tal. E eu quero trazer um questionamento. Quais as vidas negras que importam? Vocês estão preocupados com as vidas negras que estão morrendo e tá sendo divulgado na mídia? Esses casos que tão comovendo o mundo inteiro? Ou você se preocupa com o seu vizinho? Com a pessoa que estuda com você? Com a pessoa que trabalha com você? Você se preocupa com todas as vidas negras? Você se preocupa com a pessoa que sofre opressão? Você se preocupa com a pessoa que é vítima de racismo? Diariamente, no cotidiano? Você defende alguém quando você vê uma pessoa passar por situação de racismo? Você se levanta e corre realmente do lado dessas pessoas que passam por isso? Porque não adianta levantar essa bandeira. Não adianta vocês levantarem essa bandeira agora, sabe? Com a nossa história de luta de anos e anos. Com tudo que as pessoas vêm passando nesse país. O racismo não acontece só quando a gente leva uma bala na nossa cara. O racismo mata a gente e machuca a gente todo santo dia. Nos mínimos detalhes. Eu já tenho uma lista enorme de casos de racismo que eu já passei na minha vida. Desde a minha infância. Só que nunca soube lidar com isso. Nunca consegui entender realmente o que estava acontecendo. Eu tive que crescer pra entender o que era racismo. Por que as pessoas me tratavam daquela forma. Eu sofri muito com questões raciais. Eu resolvi começar a estudar sobre isso. Ler livros que me passassem um entendimento sobre o que está acontecendo. Trabalhar a minha saúde mental. Porque realmente são coisas que me desgastam de verdade. Eu não levanto uma tag. Eu não posto minhas coisas aqui no story. Pra quem já me acompanha há mais tempo. Vê que eu estou sempre postando sobre isso. Não é só agora. E eu não levanto essa tag só pra me mostrar. Gente, tenho certeza que vai aparecer alguém aqui me perguntando. Ai, por que você está falando sobre isso agora? Muita gente já veio no meu Instagram me xingando. Eu tenho prova de tudo que eu estou falando, gente. Tudo que eu estou falando está registrado. Tem prova, boletim de ocorrência. Não tem pra que mentir. Uma coisa tão séria, assim. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E eu acho que eu cansei, sabe? Eu estou com um nó na garganta há muito tempo. Algo que vem me machucando muito. Já me atrapalhou muito em questões de trabalho. Já me atrapalhou muito no meio psicológico. Na minha autoestima. Que eu demorei muito pra construir uma autoestima. Quem é preto entende o que eu estou falando. Que a gente tem que construir a nossa autoestima. A gente tem que aprender a se amar. E é uma coisa que é muito triste. Você se amar. Você se confiar no seu potencial. Você estar bem consigo mesma. E vir alguém e te colocar lá embaixo. Por conta da sua cor. Dos seus traços. Do seu tipo de cabelo. Eu acho um absurdo. E essas mesmas pessoas querem levantar essa bandeira de vidas negras. Bom, gente. Então eu vou começar contando pra vocês. Do primeiro dia. Dos mínimos detalhes. Pra que vocês entendam exatamente. O que aconteceu. Que vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Em novembro de 2017. Eu fui convidada pra gravar um clipe. Do Rodriguinho, Gabi e MC Livinho. E eu fiquei muito empolgada. Eu tinha acabado de começar a gravar clipes. Eu tava super empolgada de gravar o clipe do Rodriguinho. Que eu sou muito fã. Do Gabi e do Livinho também. Eu era muito fã. E eu fiquei muito feliz e empolgada. De ser contratada pra gravar esse clipe. Fui gravar o clipe. Só que no dia da gravação. O Rodriguinho esteve presente. A Naná, a mulher dele. O Gabi. Todo mundo lá. Só que o Livinho não pôde comparecer. Marcamos pro próximo final de semana. Pra terminar de gravar esse clipe. Que a gente já havia começado. Até então, tudo bem. No meio da semana. O produtor. O Douglas Buiu. Da GR6. Me chamou pra gravar um outro clipe. Deixando claro que quem me convidou pra gravar o clipe foi o Douglas Buiu. Ele que me chamou pra gravar o clipe. A gente não terminou. Ia gravar no próximo final de semana. Só que no meio da semana apareceu um outro clipe. E eles me colocaram o clipe. Nesse clipe tinha mais nove modelos negras. E dez modelos brancos. Era num sítio bem legal. Um lugar grande e tal. E eu fiquei super empolgada. Me arrumei toda. Acordei mais cedo. Finalizei meu cabelo. Levei horas pra deixar seco. Com volume. Com os cachinhos. E tudo mais. E fui gravar o clipe. Quando eu cheguei no clipe. O Livinho estava lá. Aliás, quando ele chegou. Ele foi cumprimentar a gente. Cumprimentou a gente. Do jeito que eu estava sentada. Eu cumprimentei ele. E continuei. Eu acho que ele soube. Eu tô falando o que eu acho. Eu acho que ele soube que eu era a garota que estaria com ele no outro clipe. E ele não foi com a minha cara. Alguma coisa do tipo. Ele passou o clipe inteiro me olhando torto. E até então eu já tinha sentido isso. E eu fiquei no meu canto. Totalmente. Quando a gente foi gravar umas das últimas cenas. Vamos gravar essa cena. Me colocaram bem do lado dele. E até então tá tudo bem. Eu tô ali dançando na minha e tal. Ele não sei o que passou na cabeça dele. Porque não tem como a gente saber o que passa na cabeça de uma pessoa racista. Uma pessoa idiota, escrota. Não tem como. Aí ele começou a fazer umas dancinhas idiotas, obscenas. Virado pro meu lado. Pegando no saco. Imitando o Michael Jackson. Como se ele estivesse sarrando. Umas coisas desse tipo. E eu já fiquei incomodada ali naquele momento. Porque foi uma pessoa que nem falou comigo direito. Foi uma pessoa... Não falou comigo. Ele me cumprimentou de longe. Entendeu? Não falou comigo. Me olhou torto o clipe inteiro. E aí do nada fazendo umas brincadeiras desse tipo. Eu tava sem entender. Até então tudo bem. Pra confirmar o meu incômodo. Ele tirou o celular do bolso dele. Colocou no meu cabelo. E a gente puxou. Aí a hora que ele pegou o celular desse no meu cabelo. Ele olhou pra minha cara e falou. Você roubou meu celular, cabelo. Desse jeito pra mim. Aí eu já incomodada. Já tirei a mão dele. Falei. Meu, para com isso. Sai fora. Eu olhei pra cara dele. Já acabou. Quebrou o encanto que eu tinha. O artista que ele era ali naquele momento. Tentei continuar dançando. Nesse mesmo momento. Todo mundo que tava ali por perto do Rio. O G15. Pereira. Que tava atrás de mim. Pessoas que estavam na minha frente. As pessoas que viram a maioria. Começou a ser satisfeito, né? Porque o que ele queria era isso. Chamar atenção. Fazer os amiguinhos dele rir. Fazer a gracinha dele aparecer. Era exatamente o que ele queria no momento. Então deu certo pra ele. Pra mim que não tava dando. Porque eu não estava gostando da brincadeira. Ele repetiu a brincadeira por mais duas vezes. Pôs a mão no meu cabelo. Falou que tava espetando. Ai, cabelo. Você espetou minha mão. Catou o anel. Colocou no meu cabelo de novo. E tirou o anel do cabelo. E falou. Ai, não sei o que. Porque você roubou meu anel. Sabe? Uma brincadeira muito idiota. E eu inconformada. Mandando ele parar. As pessoas estavam em volta. O Buiu. A produtora. As pessoas estavam filmando. Porque tava sendo filmado. Era uma cena pro clipe. Não era um momento aleatório. Era uma cena para o clipe. As pessoas que estavam ali. Ao invés de falar. Para de fazer isso. Porque é uma brincadeira racista. É uma palhaçada. Isso é racismo. Que você tá fazendo com a garota. Ela não está gostando. Não. Falaram. Ai, Livinho. Príncipe. Pula na piscina. Aí o Bonito. Foi pular na piscina. Com os amiguinhos dele. Foi. Ok. Enquanto ele tava se arrumando. Para poder pular na piscina. Tirando corrente. Os outros MCs também. Tirando tênis. Camisas. Essas coisas. Para poder pular na piscina. Ele ainda não estava satisfeito. Aí ele virou para mim. E perguntou. Vamos pular na piscina. Não quer ver se molha? Eu olhei para a cara dele. Falei. Meu. Você é muito idiota. Você não cansa de ser idiota? Você não tá vendo? Você tá sendo ridículo? Ele. Por que não? Vamos ver se molha. Só vamos ver se molha. Vamos ver se vai molhar? Aí olhei para a cara dele. Falei. Você não é louco. Virei de costa. E virei de costa para ele. Para ele parar de falar comigo. Eu já virei de costa. E pôs a mão na cabeça. Respirei fundo. Falei. Mano. Não acredito que isso tá acontecendo comigo. Não acredito que eu tô passando por isso. Que eu saí da minha casa. Para passar por isso. Naquele momento. Ele foi para pular na piscina. Ele pegou no meu braço. E foi para me puxar. Para me jogar na piscina. Eu bati. Tirei a mão dele. E não pulei. Não pulei na piscina. Aí ele pulou. As meninas foram tudo pulando atrás. Os amigos dele pulou. E todo mundo começou a nadar felizes. E eu me conformei. Lembrando que. Eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu não conhecia ele antes. Eu não dei liberdade para ele. Fazer nenhum tipo de brincadeira comigo. Muito menos isso. Que para mim não é uma brincadeira. Ele não tava brincando comigo. Ele tava brincando. E se direcionando aos amigos dele. A quem estava rindo. E não a mim. Enfim. Fiquei mal. Fui para o canto. Eu chorei. E as meninas foram ver o que tinha acontecido. Porque algumas meninas perceberam o que aconteceu. Inclusive eu tenho testemunha. E. Aí eu falei para elas. Fiquei mal. Chorei. Fui embora. Passou dois dias. O Douglas entrou em contato comigo de novo. E perguntou. Se eu poderia gravar no final de semana. O clipe que a gente tinha começado. Com o Rodriguinho. Com o Gabi. Com o Livinho. E aí. Eu falei para ele. Que eu iria sim gravar o clipe. Só que eu não ia aceitar a brincadeira idiota. Que eu não estava lá para ser palhaça de ninguém. Que eu não gostei do que aconteceu. Eu juro. Que eu só esperava. Que ele se desculpasse. A única coisa que eu esperava. É que eles se desculpassem comigo. A única coisa. Que ele falasse. Ele podia falar ali por telefone mesmo. Olha. Ele falou que não vai acontecer de novo. Se desculpou. E ele não vai fazer de novo. E a gente ia gravar o clipe. E a vida ia seguir normal. E ia estar tudo bem. Só que não. Sabe o que ele fez? Me xingou de todos os homens possíveis. Falou que era mentira minha. Que eu estava inventando. Que ia acabar com a minha carreira. Que eu devia ter medo do que eu estava falando. E devia ter medo de com quem eu estava brincando. Eu fiquei mal. Fiquei desesperada. Chorei. Ele falou que eu estava inventando aquilo tudo. E ele estava lá. Ele viu com os olhos dele. Ele estava atrás da câmera. E eles que mandaram ele parar e pular na piscina. Como que ele não viu o que estava acontecendo? Era só falar para não fazer de novo. Sabe? Era só falar para mim que não ia acontecer de novo. Eu já ia me sentir bem melhor do que passar por todo esse estresse que veio depois. Porque isso foi só a pontinha de um iceberg que não acaba nunca. Não acaba nunca. Parece que eu nunca mais vou ter paz na minha vida. Entendeu? Vacilão é o caralho. Certo, mano? Eu sou homem. Eu ato com as minhas responsabilidades. Entendeu? E para os meus fãs. Está aí eu me retratando. E pedindo para vocês terem compreensão. Para vocês entenderem o que aconteceu. Entendeu? Quer dar fama para a mina? Dá fama para a mina. Mas por que a mina não está levantando a bandeira do movimento dela? Ela está jogando uma situação que já foi resolvida. Só me responde isso, mano. Só me responde isso. Só me responde isso, mano. Eu não vou tirar o meu bagulho aqui. Porque eu sou contra o racismo. Contra o preconceito. Tanto que eu já sofri e sofro. Muita...